Oi gente, tudo bom? Obrigado por mais uma vez vocês estarem com a gente. Papo de Mercado, segunda edição. Eu sou José Luiz, da Driven. Hoje a gente está aqui com dois amigos, o Topper, para mim, o mentor, e o Samuel, que durante muito tempo, para mim, ele era uma entidade, era muito difícil falar com ele. E hoje, graças a Deus, a gente consegue se ver, consegue estar no momento, mesmo que virtual, juntos. Para a gente iniciar o nosso papo, como a gente já faz de costume, queria que vocês se apresentassem. Bom, José, obrigado pelo convite, cara. Uma alegria poder estar aqui, principalmente ao lado de um cara que o Mercado me deu de presente, um grande amigo, que é o Topper. Para a gente que está há bastante tempo nessa jornada, mais de 20 anos, é sempre bom poder bater papo com gente do PEM, com gente que a gente ama, com gente que faz diferença no dia a dia dos negócios. Aqui no e-commerce Brasil, a gente tem essa cultura de tentar fomentar, fazer coisas legais, bacanas. Então, muito bom estar aqui com vocês e, principalmente, ao lado de um amigo, que é o Topper. Bom, gente, muito prazer para todo mundo de novo. Quem não me conhecia ainda, eu sou o CEO da Driven e sou discípulo de mercado e, com certeza, discípulo desse amigo maravilhoso que está aqui. Porque, como o Zé falou aqui, que a gente precisa de mentores, né? Um dos meus mentores nessa jornada, com certeza, é esse personagem maravilhoso, esse amigo extraordinário. E é isso, acho que nós estamos juntos também na Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. A gente está há muitos anos engajado fazendo coisas no mercado, ambos somos professores, ambos estamos construindo entendimentos sobre o mercado, tanto do ponto de vista de operações quanto do ponto de vista de negócios. A gente vem duplando muito com essas duas visões, hora a um, hora a outro, e estar aqui juntos podendo falar sobre isso é uma oportunidade maravilhosa. Mas, quando o Zé me convidou para fazer parte desse painel, ele falou assim, ah, eu vou trazer do outro lado, o Samuel nem que sabia que ele ia trazer o irmão para dentro dessa conversa. Falei para ele, cara, você não faz ideia do quanto eu gosto desse cara, do quanto ele é meu irmão. Então, estou muito feliz de participar dessa e bate-papo. Um prazer é lá. Por mais que a gente, obviamente, está passando um momento de crise, uma coisa que tem ficado muito clara é que o posicionamento humano, sócio-responsável, até lutas, lutas por diversidade, equidade, tudo isso está sendo muito mais do que importante para o consumidor. Hoje, o consumidor, ele está mapeando e fiscalizando o que as empresas fazem e as empresas que estão alinhadas com esses valores, elas estão partindo muito à frente das empresas que não estão olhando para isso, que estão desalinhadas. Queria entender de vocês, como que vocês veem esse momento, esse momento mais humano de mercado? Zé, é engraçado, porque os fatores humanos deveriam, nas organizações, ter uma prioridade incrível. E não é isso que acontece. Se você estudar um pouquinho dos últimos 100 anos, isso é pouco explorado ainda. E as poucas empresas que realmente fazem isso de um jeito bacana, elas começam a ter diferenciais competitivos incríveis. Outro ponto que eu acho interessante é que você tem uma mudança de comportamento dos consumidores, e agora você tem que analisar o seu negócio sob a ótica do consumidor, sobretudo. Então, empresas que são mais conscientes, empresas que conseguem realmente se relacionar e ter consumidores mais convictos do propósito dessas empresas, de como essas empresas lidam com seus consumidores e com o mercado, criam uma relação incrível, né? Eu tenho um exemplo aí que eu acho maravilhoso, que são os caras que eu acompanho há pelo menos 16 anos aí, que é a Mormai, passou por muitas transformações, né? E o negócio incrível é que se eventualmente numa rede social alguma pessoa falar mal da Mormai, antes da Mormai conseguir responder, você já tem uma legião de caras que vão lá e que começam a defender a marca, entendeu? Então, isso prova que quando você tem propósito muito claro, quando as pessoas entendem que você tem essa consciência mais humana, né? E os seus consumidores são convictos de quem você é de verdade, isso muda tudo. E uma terceira coisa é que as relações pessoais e comerciais, elas mudaram muito, né? Elas se tornaram coisas mais afetivas, então é bem comum você começar a ouvir de um tempo para cá a galera falar que ama determinada marca, que adora determinada marca. Então, assim, esses aspectos eu acho que são mudanças muito incríveis que foram intensificadas aí nesse momento de pandemia. Eu concordo em gênero número e grau, eu diria que a gente tem aquela frase, né? Que é na beira da... no oeste de uma crise na humanidade, né? No oeste do abismo, na beira do abismo é que a gente vê a humanidade no seu resplandecer, no seu momento mais bonito. E a gente está num momento, né? Infelizmente, bastante desafiador da humanidade. Eu acho que a gente está, acredito eu, que nós estamos há bastante tempo, a gente só não se dava conta, como sapo na banheira, não se dava conta do nível de estrago que a gente estava fazendo. E essa verdade veio à tona de forma muito dura, né? E quando você traz isso de forma muito dura, você traz um senso de importância para coisas que são conceituais, filosóficas, muito maior do que em qualquer outro momento. Então, as pessoas precisam acreditar. O horizonte não está claro. As pessoas não conseguem ver com clareza o que será o amanhã. Então, elas precisam de fé. E a fé é a fé nos outros, é a fé no melhor do outro, é a fé no que é bom, a fé no que é certo, a fé no que é admirável. E a gente vê um momento muito claro onde a sociedade, nós todos, estamos querendo enxergar o melhor em cada um de nós. E, naturalmente, quando a gente vai olhar para isso, a gente está com um senso crítico super refinado do que não é bom. Então, a gente fica muito mais crítico buscando o que é bom, o que é melhor. E, claro, nesse momento de mundo onde nós temos uma crise social, econômica, se desenvolvendo muito rápido, muito mais rápido a gente vai esperar ajuda. A gente vai desejar ajuda, a gente vai desejar o comportamento heróico de algumas partes da sociedade. Então, os heróis ficam fundamentais. E o que há de mais heróico do que uma empresa se predispor a ajudar, a fazer sua parte e ir além daquilo que é o óbvio daquilo que ela faz. E não estou falando de ela ir lá só e produzir álcool gel. Estou falando de ela ser sensível à necessidade afetiva das pessoas. Para ter sensibilidade, para poder dizer, olha, está tudo bem com você? Está tudo bem com a sua família? Olha, eu estou preocupado com a sua família? Eu estou preocupado com o seu bem-estar? Eu não estou fazendo esse protocolo de segurança aqui só porque me mandaram fazer, porque a Prefeitura, o Governo Federal ou a Organização Mundial de Saúde me disse, faça assim. Eu estou fazendo isso porque eu estou preocupado com você, porque eu estou preocupado com a minha equipe, com os meus colaboradores. Então, é um momento onde a gente, nós estamos todos sensíveis a esses valores e especialmente a essa verdade. Se não houver verdade, se não tiver profundidade, verdade, e daí, de novo, me conecto com o que o Samuel falou, se não tiver uma amarração de propósito genuíno dentro dos negócios, se não tiver na essência, nos valores, na cultura daquela empresa, esse desejo genuíno e for só um blá, 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 para surfar uma onda de oportunidade, de responsabilidade, onde as pessoas estão olhando, como estão todos muito atentos, muito sensíveis e de blá, 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 nós já estamos todos de muito saco cheio e esse consumidor moderno, ele é muito mais sensível, muito mais malicioso de entendimento, ou seja, ele percebe quando isso não é verdade, que a gente tem que entender que isso que nós estamos vivendo tem que estar na raiz do negócio, na raiz do pensamento empresarial, na raiz do pensamento humano dentro do negócio, porque ele vai ser sentido do outro lado de uma forma muito mais clara, muito mais transparente e com uma reatividade muito maior, blá, blá, blá não vai funcionar. Então, eu acho que esse é o momento, nós estamos vendo sim um momento de mudança extraordinário, maravilhoso, onde a gente está tendo a oportunidade de revisitar nossos valores, empresariais, nossos valores pessoais, o nosso senso de propósito, entender que o nosso papel ampliado como empresários, como empresas, como executivos, nesse todo da construção da sociedade que a gente quer, e que a gente hoje precisa para poder atravessar isso e chegar do outro lado. Topper, só uma coisa que você estava falando, eu pensei numa situação prática que eu vi acontecer e eu achei fantástica, né? Que é, a gente teve uma mudança grande no calendário comercial nesses últimos meses. Então, a gente tinha ali Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Festa Junina, são datas muito importantes para o comércio de forma geral, e agora as empresas têm que conseguir manter essas datas sem aquele apelo oportunista, né? Porque eu não posso encher loja, e tendo que fazer campanhas remotamente. Então, assim, é um turbilhão de coisas que as empresas que se conectam muito bem com as pessoas que têm esse relacionamento, cara, ganharam um espaço gigante, né? E aquelas empresas que estavam muito focadas naquele modelo antigo, arcaico, entendeu? Que é preço, que é só a oportunidade, essas empresas sentiram muito, sentiram um baque gigante, né? Você falar de produto, falar de marca, né? Só com ferramentas online, com ferramentas remotas, né? É um negócio muito mais desafiador do que essas empresas estavam acostumadas, e aí, por óbvio, as empresas que estavam mais próximas dos seus consumidores, que tinham uma conexão real com esses caras, conseguiram fazer isso muito bem, né? E passaram numa boa por essas datas. Por mais que teve impacto, mas elas passaram numa boa. E aqueles caras que estavam muito distantes, eu vi uma grande marca de roupa masculina, um cara que é um ícone do mercado, e de repente o cara estava fazendo uma propaganda na rede social dele, explicando o que é um podcast. Porque ele está tão perdido, entendeu? No que está acontecendo, que ele não sabe, ele não tem conexão nenhuma com a galera, e ele não sabe o que falar. Então, de repente, como ele não consegue mais mandar as pessoas irem para a loja, que é o que ele sabe fazer, o que ele fez nas últimas décadas, ele não tem essa conexão. Então, como não tem agora no desespero, o cara começa a falar um monte de coisa que não faz nem sentido para o público de forma geral. para dar um exemplo. Estou virando coisa vazia, né? Não, e você abordou um ponto para mim que é primordial, de fato. Não tem nada mais fundamental, né? O relacionamento é chave, sempre foi. Mas o relacionamento típico do nosso mercado é um relacionamento de freguês, né? É o cara que apareceu por acaso, caiu de parada, eu tratei ele bem, estabeleci um relacionamento ali de admiração mútua, mas eu não sustentei. E as relações hoje precisam de sustentação, não é só a sustentabilidade do ponto de vista da empresa, da sociedade, do ecossistema, né? É da natureza, é a sustentabilidade das relações. Então, uma relação sustentável precisa de um modo contínuo desse azeitamento, dessa troca, precisa de admiração, afeto, acima de tudo, que é o que é o fio condutor, né? Mas precisa da estrutura contínua, da cadência, né? E essa cadência, essa frequência, uma vez que esse mercado todo não tinha nem isso como premissa, então, um pouco tinha um aparato de ferramenta, né? Então, tipo assim, a rede social do cara era para divulgar promoção, ele não falava com ninguém. O saque dele era para receber reclamação, ele não fazia ativo com o cliente, né? O CRM dele era para dar desconto, pontos para dar desconto para o cara comprar mais, não era para ele estabelecer interação contínua. Então, todo o modus operandi, ele tinha um objetivo fim, que era a compra e batom, né? E aí, estou parafraseando uma marca clássica nas nossas gerações, né? Mas não era, está tudo bem com você? Onde eu posso ser útil? Onde eu posso estabelecer valor para você, né? Que valor eu tenho para você e que valor você tem para mim? Aquela máxima também que eu acho maravilhosa, que é eu dou valor para quem me dá valor, né? Se você não, você tem o valor que você dá, né? Então, se você não dá valor, como é que você terá valor? Isso é uma coisa importante nesse momento de varejo e de indústria, que, né, a indústria estava, tem indústrias que tinham um foco no cliente e desenvolveram produtos para clientes. E tinha indústria que desenvolveu produtos porque amam desenvolver produtos. Você vê claramente a que desenvolve produtos que gosta do produto patinando ao invés daquela que gostava do cliente e agora está ouvindo o cliente para desenvolver outras coisas e pensar em coisas extraordinárias, né? Você vê varejos, né? Varejos que existiam para vender mais e para fazer giro e para vender do caixa. E varejos que existiam para servir e para criar valor e para estabelecer conexão. Você matou a pau nessa colocação porque é exatamente isso. Isso você vê refletido na cultura de ferramental de comunicação, de práticas e processos de comunicação da empresa com seus clientes, né? Da dinâmica de interação que ele tem com o cliente e com o mercado. fazendo hoje uma diferença absurda. E hoje desenvolver isso do dia para a noite que eu percebo que é essa corrida, né? A corrida do ouro, né? Vai todo mundo correndo para ter um e-commerce, para ter um aparato digital para estar no marketplace e, claro, isso vai ajustar, vai harmonizar um pouco melhor o ponteiro de venda, mas isso não resolve nem no médio prazo, né? Eu vi casos agora de um grande player de supermercado no Paraná assumir que ele é o maior player omnichannel, o primeiro player omnichannel de supermercado lá no Paraná e o serviço dele não está fazendo jus àquilo que ele é estabelecendo. Então, ele vai dizer puxa, eu entrego no dia seguinte e daí o cara entrega dois dias depois, né? Não avisa, não informa, não se... Mas ele está lá com o digital funcionando, as fotos funcionando, o self-checkout funcionando. Então, o aparato em si, ele não estabelece valor, né? Ele viabiliza a compra e venda, mas o valor é o que sustenta, né? E a gente está num momento onde a gente está escolhendo quem são nossos parceiros para viver esse desafio que está aí à frente. E muito rapidamente nós estamos escolhendo quem são esses que se conectam com a gente, que resolvem o problema do ponto de vista objetivo, mas que atendem essa nossa necessidade subjetiva, que é essa nossa necessidade efetiva. Se essas coisas não estiverem integradas, a gente não consegue estabelecer essa conexão, logo, eu vendo uma vez, na segunda já sou substituído, se não na terceira, e para recuperar isso, uma vez que, de novo, nós somos pessoas de hábito, e nós estamos estabelecendo novos hábitos, essas escolhas parecem super pensadas, mas não são, são sentidas, e uma vez estabelecidas, cravei, virou hábito, como é que eu reverto isso? Puts, nós temos um desafio enorme para um monte de marca sair dessa transição achando que entendeu, mas entendeu tarde demais, entrou tarde demais, e aí já partilou. Duas coisas interessantes que vocês falaram, está dentro do relacionamento e criar as relações, e no que você falou, Topper, de freguesia. Então, a pessoa lá entra na minha loja, independente se ela entrou no online ou no offline, entrou no online por causa do cashback, por causa do desconto, por algum motivo, e não criei uma relação com essa pessoa. A gente teve, uma coisa que eu gosto muito do Papo de Mercado, a gente fala com pessoas e marcas que estão fazendo muitas coisas interessantes, e a gente acaba aprendendo muito. A gente falou com o pessoal da Arezzo e da Flourish sobre treinamento de time. Então, como eles enxergam que a base estrutural deles, estratégica, está dentro do treinamento contínuo e criação de relacionamento e relação com os colaboradores. Ontem, a gente esteve com BR Malls e Grupo CRM, o pessoal da Copenhagen, Lindit, e eles falaram de como que o relacionamento deles, um dos principais pilares, do lado do Grupo CRM, é a questão dos franqueados e dos shoppings do BR Malls, são as lojas que estão lá. E como que a base do relacionamento está em criar essas relações com esses principais atores deles, e isso possibilita, de fato, o propósito estar muito alinhado com a ação deles. Pensando nisso, como que você identificar quem são os seus principais atores, quem você precisa de fato ter esse relacionamento mais forte, como que isso ajuda e acelera o que a gente precisa fazer olhando agora para uma retomada, tanto no offline quanto online. É muito legal, cara, esse ponto que você colocou, porque a gente vai ver umas mudanças bem interessantes daqui para frente, acho que dá para falar de algumas delas, mas todas elas têm como precursor micro-momentos da transação comercial. Isso é muito louco de você analisar, porque assim, antigamente, quando você pensava no layout da loja, por exemplo, você pensava em fazer o cara dentro do supermercado andar o máximo possível para ele poder passar no corredor e ser impactado por uma placa amarela escrita em vermelho, porque isso ia gerar um ticket médio maior, porque o cara foi lá buscar a carne, a cerveja, então você faz ele até o fundo da loja para pegar isso e aí no meio disso, de repente, ele compra a fralda, que era um negócio que ele não ia comprar, mas que estava em promoção e como ele estava no caminho e ele fez. A partir de agora, essas coisas não são tão óbvias, esses micro momentos, eles demandam que a empresa esteja muito bem preparada com dados, principalmente, tem que ter um aparato de análise muito grande para começar a olhar, então alguns pontos que eu acho que começam a mudar em decorrência de micro momentos, primeiro é mix de produto, você tem uma aceleração na mudança do mix de produto que é muito grande, então assim, nesse momento, especialmente, você teve uma demanda gigante por fones de ouvido, você teve aumento de aquisição de câmeras por causa de videoconferência, câmeras portáteis e porque a câmera do tomate porque não é boa, você quer aparecer melhor tecnologias para isso, você teve um monte de gente comprando cadeira mais confortável porque agora o cara vai ficar 8, 10 horas por dia sentado na cadeira e ele não tinha uma cadeira boa em casa e poucas empresas estavam preparadas para mexer no mix de produto na velocidade e gerar micro momentos interessantes para o cara se é disso que você precisa é isso que eu consigo te oferecer, o cara não conseguia entender isso, acho que com a reabertura das lojas a gente vai ver uma outra coisa que é mudança no layout que agora você tem que controlar o volume de entrada e saída de consumidores do estabelecimento você tem que ter ali uma contagem sistêmica de quantas pessoas você tem dentro da loja e automação da coleta da temperatura porque esse negócio do cara ficar na porta de um funcionário na porta tomando a temperatura das pessoas chega a ser engraçado porque a gente está em 2020 não faz muito sentido você ter uma pessoa ali fazendo isso agora isso tudo influencia na mensagem que o cara está passando para esse consumidor de que ele se importa com esse micro momento dele dentro da loja entendeu que ele colocou as coisas de uma forma mais fácil dentro da loja e ele dificultar para o cara gastar mais tempo dentro da loja agora ele facilita ele faz para ficar menos tempo dentro da loja porque é importante para a saúde dessa pessoa então isso tudo se conecta com os cuidados que as empresas estão adotando com higiene mas reflete muito do propósito das empresas de que cara eu entendo o momento eu entendo o meu consumidor eu entendo o que é necessário eu adequo o meu mix rapidamente porque eu tenho dados para isso eu consigo enxergar e se você precisar ir na minha loja física eu vou facilitar a tua vida porque eu não quero que você seja impactado por uma doença então são pequenos detalhes pequenas mudanças que você vê algumas empresas fazendo promovendo essas mudanças muito rápido e outras empresas completamente perdidas entendeu porque não entendem o que são esses micro momentos eu também não é estou aqui o meu mentor sempre coloca as coisas fica até difícil falar depois dele depois isso é sempre cruel mas enfim eu colocaria acrescentaria a essa visão realmente eu ressaltaria na verdade a questão dos dados como ponto fundamental que na verdade tem a ver com dados sem observação não adianta nada então eu acho que essa é a provocação as empresas que dados tem muitas empresas que tem o dado e não usam tem muitas empresas que não tem o dado e tem a sensibilidade e estão fazendo a diferença e nesse ponto eu diria assim se a gente junta essa magia de ter dados e ter a sensibilidade ou seja ter o desejo genuíno de observar os dados e ver aonde você pode aportar valor e naturalmente extrair valor é um pouco disso eu vou colocar uma pessoa eu vou colocar lá um painel de temperatura na entrada da loja eu posso mostrar isso com um visor enorme de tecnologia mostrando a temperatura do corpo humano com infravermelho mostrando isso mas é visível com uma mensagem poderosa que mostra tecnologia e mostra preocupação ou eu posso usar isso lá na parte de câmeras atrás ninguém viu e eu não uso isso daí melhor ter o cara na frente com o medido a temperatura eu posso colocar um cara para medir a temperatura que vai ser o cara mais simpático doce que eu tenho na minha equipe para encantar essas pessoas quando entram ou eu posso colocar uma pessoa dura com alguém dizendo assim enfiando um medidor de temperatura na sua cara então essa sensibilidade ao dado a observação ao detalhe é fundamental para esse momento de negócio naturalmente no digital que isso ele é aí a sensibilidade sem dado não é possível porque o dado é que viabiliza que a gente consiga aproveitar esses pontos de interação o Samuel falou de micro momentos e que são pontos de interação cada vez mais a gente vai ter que aproveitar cada ponto de interação com o cliente então aquela coisa que a gente fez por anos a pio de mandar um maldito e-mail transacional olha você acabou de comprar sem nada um textinho um número de rastreio é a coisa mais absurda ineficiente que poderia acontecer então hoje a gente precisa ter esse cuidado de como fazer isso então a lógica de transformação a lógica de otimização dos negócios precisa ser desenhada a partir dessa sensibilidade sobre o dado como que a gente consegue fazer isso de forma melhorada infelizmente a gente está super apertado de tempo a gente já vai finalizando por aqui mas acho que o que fica o que fica de lição de como pesar o momento que a gente vive sendo humano sendo responsável e tendo que voltar as atividades e de fato não deixar que a economia caia enfim ela vai cair isso é natural mas minimizar mitigar o que está acontecendo acho que está muito dentro disso cuidado e que as ações estejam alinhadas com o propósito e com o cuidado de cuidar de cuidar dos seus colaboradores de cuidar do seu consumidor de cuidar de quem está dentro de toda a sua cadeia queria agradecer muito a participação de vocês gosto muito de quando a gente tem esse momento com pessoas que a gente de fato gosta eu gosto sempre de trazer o topper quando a gente fala na questão de cuidado porque eu vivo dentro da Driven e sei eu nunca vi a Driven tão Driven quanto nesse momento é o momento que a gente está mais distante mas é o momento que os valores e o posicionamento mais está alinhado então queria agradecer usar até esse espaço para agradecer o topper Samuel obrigadaço por participar lembrando todo mundo que esse material vai estar dentro do podcast da Globo do do projeto da Globo vai estar dentro do nosso YouTube e que o Papo de Mercado agora está ganhando um site então vocês já vão conseguir visualizar todos os materiais e todos os vídeos gravados dentro de um ambiente único gente muito 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 obrigado valeu Zé obrigado pela oportunidade topper beijo bom falar com você obrigado é muito bom muito bom que o mercado tenha mais cada vez mais pessoas assim como você que tem o coração tamanho de um trem e um nível de conhecimento e expertise a favor da construção de coisas melhores sempre melhores e não é só o maior mas é o melhor você tem esse compromisso e você hoje dentro do Icon Brasil me faz um carinho assim enorme porque o projeto Icon Brasil tem pessoas lindas e fantásticas e ter você dentro deixa ele ainda mais abrilhantado tá muito bom obrigado pela conversa obrigado pelo papo e que o mercado aprenda a lidar com seus dados com a sensibilidade e com a empatia necessária pra entender que nesse momento conexões genuínas são a chave o resto é balela e tem curto tempo de vida